Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, divulgada no domingo, revelou que a aprovação do presidente Jair Bolsonaro permanece estável em meio à retomada da pandemia no Brasil. De acordo com o levantamento realizado entre 8 e 10 de dezembro, 37% dos brasileiros questionados consideram que o presidente está fazendo um trabalho bom ou muito bom. O patamar é igual ao da última pesquisa divulgada em agosto, a maior taxa de aprovação desde que Bolsonaro assumiu o poder em janeiro de 2019. Além disso, o número de brasileiros que consideram o governo ruim ou péssimo caiu de 34% para 32%, embora os que consideram regular têm aumentado de 27% para 29%. Os resultados consolidam a popularidade do presidente em um momento em que a pandemia de covid-19, minimizada por Bolsonaro, volta a registrar números preocupantes no Brasil. O presidente disse na quinta-feira que o país está no finalzinho da pandemia e que não planeja se vacinar. Especialistas, no entanto, alertam que o Brasil atravessa uma segunda onda de contaminações. Ainda estamos vivendo um finalzinho de pandemia. E ainda estamos vivendo um finalzinho de saúde no Brasil.